Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, meu nome é Júlia e sejam bem-vindos para mais um vídeo do meu canal. Bom pessoal, hoje eu estou aqui no Murder junto com a minha irmã. Oi gente, tudo bem com você? E hoje nós viemos aqui, né, no caso o desafio vai vir só para mim, só que assim, o desafio vai ser que eu só vou poder andar no shift, eu não vou poder tirar o shift em nenhum momento que eu acabei de fazer. Eita gente, olha o lacre. Então, eu não vou poder tirar o shift. Isso talvez seja um pouquinho difícil, talvez seja fácil, não sei, né. Porque assim, já vai no automático eu tirar o shift, eu não vou poder fazer isso. Então me dá nervoso. Mas quando eu precisar mexer na tela assim e tal, eu vou estar tirando, ok? Mas então, gente, já vou deixando o like de vocês, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações para não perder nenhum de novo. Lembrando que agora eu tirei, né gente, porque ainda não está na partida, né, vai valer nas partidas mesmo. E também um big beijão para todos os inscritos que estão aqui no servidor junto comigo, né Laura? Sim, um beijão para todos. Mas ó, acabou de começar aquela partida. Eu sou xerife! Você é o que, Laura? Inocente. Você... Ih, gente, eu acho que ela... Sério, não sou eu, você quer ver que não sou eu? Quer. Ok, então. Olha... Gente, é muito difícil, eu não gosto muito de ser xerife de shift, não. Bom, mas tudo bem, gente, já começa bem, né, estou bem feliz. Olha o tanto de gente. Ali, a mordeira apareceu. Aí, aí, gente, errei o tiro. Meu Deus, meu Deus. Nossa, gente, eu nem estou vendo. Meu Deus, está muito alto esse barulho, calma. Eu nem estou... Aê, gente! Consegui... Oxi! Meu Deus, vocês viram que deu bug, né? E eu estou de shift aqui, só que, ó, eu tiro a arma da mão, ó. Calma aí, socorro. Eu tiro a arma da mão, ó. Mas é porque quando coloca a arma, fica com a mira. Mas lá, creio de shift, gente. Epa! Então, bora lá, gente. Para a próxima parte do seu do arm. Ó, gente, começou aqui. Eu sou inocente. Estou com 12% de chance. E você, Laura? Ih! Ah, é verdade. Não dá para ver... Não dá para ver quanto de chance tem no celular. Esqueci. Mas, enfim. Laura, eu estou com medo de ti. Eita! Ah, é o... É o que está vestido de noob. Ai, meu Deus. É o que está vestido de noob. Não. É heroína. Aê. Gente! Conseguiu matar. Boa. Ele é a própria. Boa, boa, boa. É o roxildo. Ó, roxildo. É. É o roxo roxado. O roxildo. Não, é... O... É a uva. O roxedo verodão. Que isso, gente? O roxedo... Olha ele. Não, roxedo atacadão. O roxedo atacadão. Roxedo atacadão. Oxe, eu fiquei invisível. Oxe. O que? Laura, eu estou invisível para tu? Deixa eu... Não. Tá. Não, não dá. Oxe, que loucura. Bom, gente. Como eu saí, eu continuo invisível para mim. Ok, né? Tudo bem. Não faz de mal, eu acho. Eu sou inocente. Ih, a Laura tá muito feliz, hein? Pra ser inocente. Ai, que ódio. Eu fico invisível. Que ódio, gente. Você que é? Eita. Eita. Ela te matou. Ai, eu ainda tô invisível. É a menina que tem a faquinha rosa. Nossa, a garota colocou o bichete. Cacaca, paca, paca. Ah lá, a gatilha. Aê, a gatilha venceu. A gatilha, gatilha. Finalmente, agora eu posso ver minha beleza de volta. Só que eu tenho que ficar de costas, né? Pra mim mesma, porque shift, né? Enfim. A gatilha. Galilha. Galoira. Juliana é a gatilha. É a galoira. Vamos ver o que vai ser. Vamos lá. Eita. Ah, eu sou inocente, Laura. Você mora. Eu sei que você mora. Eu não vi na sua tela. Ah, claro que viu, Laura. Gente, Laura vê na minha tela. Aham. Por que ser? Eu juro. Eu não vi. Hum, desconfio disso aí, hein? Eu não vi. Eu não vi. Deixa eu ver. Ó, vamos matar aqui o noob. Eita. Rochilda. Rochilda, você não vai me matar, Rochilda. Gatilha. Vem cá, gatilha. Eu tô escondida. Gatilha. Ai, gente. Que chatice. Ó, vamos ver aqui onde tá as pessoas. Tem gente aqui embaixo. Ó, vamos matar aqui a Rochilda. Essa menininha aqui, tadinha. A ruiva. A ruiva das quebradas. Tem um bacon aqui. Ó, sai lá, ó. Tem, meu. Tem uma off aqui. Gente, meu Deus. Esse barulho tá explodindo em meus ouvidos. Oi, moça. Morreu. Oi, outra moça. Morreu. Tá, cadê a Rochilda? Eu tô com muito medo. Ah, gatilha tá pra cá. Eu vou matar a gatilha. Você tá com fio? Aham. Morreu, gatilha. Cadê a Rochilda? A Rochilda tá ali, ó. Olha lá, Rochilda. Rochilda. Morre, Rochilda. Ah, mentira. Ah, gente. Isso não aconteceu, não, né? É, eu matei ela primeiro. Eu matei, eu sei, eu vi. Eu matei ela primeiro, cara. Ai, que ódio desse murder. Não, eu matei ela primeiro. Deu o barulhinho de morte e depois deu o barulhinho de matar. Tipo, do tiro. Bom, pessoal, começou aqui a partida. Eu sou inocente. Laura, você nunca assinou nada. Eu só sou inocente. É, então. Tadinha. Gente, eu tenho um vídeo que não te gravou, que eu só... Que Laura só foi inocente. Ela falou assim, nunca mais vou jogar murder. Eita. Me mataram, cara. Quem é, quem é, quem é? Ah, provavelmente a xerife era a garota que estava atrás de mim e me matou. Laura, a xerife não te matou, não. A murder te matou. Eita. É o bacon. É o bacon. A xerife que me matou. Gente, foge do bacon. Cadê a arma, então? Ah, Rochilda. E a Rochilda tem o mesmo material na cabeça. Só mais. Tem o mesmo arco. Ah! Eu dei de cara com ele, gente. Isso daí é bullying. Ó, gente, começou. Eu sou inocente e você, Laura, é a orelha. Eu também. Coisa chata. Gente, teve um vídeo no canal que eu só fui inocente. Tá. Deus do céu. Rochilda é murder. Rochilda é murder. Rochilda é murder. Rochilda é assassina. Você morreu? Não. Tem a Rochilda. Eu também não susto com a garota, meu Deus. Rochilda tá falando ali. Rochilda está bem no duto, se eu não me engano. No segundo andar. No segundo andar. Ela vai... Rochilda vai descer. Uma hora depois. Ai, que susto. É a xerife lacrona aí, ué. Gente, onde tava a Rochilda? Ela só quer saber de se esconder. É. Olha. Temos uma Dora. Todo vídeo temos uma Dora lacradora aqui, né, gente? Ai, meu Deus. O que é isso, Rochilda? Nesse vídeo não é diferente. Nesse vídeo temos uma Dora lacradora dançando. Eu vou dançar. É na sola da bota e na palma da bota. Ó. É na sola da bota. É na palma da bota. Olha, gente. Eita. Eita. Eu sou xerife, Laura. Quem é o murder? Oi, Laura. Você viu na minha tela. Não, eu vi. Você é mentirosa. Júlia, você não me matou. Eu estava. Você não me matou. Júlia. Gente, jogo. É muito falso. Você não me matou. Eu matei através da parede. Ah, lacrei. Gente, isso não vale. Bacon. Tá, a menina está aqui atrás. Eu vi pelo chat delas. Moça, o seu chat. O seu chat. Meu Deus. Que isso, gente? De que são? Seu chat se prejudicou. Tá bom, moça? Que isso? Você acha que vai fugir de mim, querida? Você acha? Pode. Vai sim. Vai fugir. Ah, mentira. Ela estava dando muito leque. Aê, morreu. Eita. Adora aqui. Adora. Nunca vou falar no chat. Cadê vocês? Criatura. Criatura. Agora você não me mata. Agora você não me mata. E você, meu amor? Ficou presa. Ela ficou presa. Vamos dançar, né? Tuts, tuts. Quero ver. Eu venci de shift. Mas então, gente. Foi esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo mais sugestões de vídeos que eu posso estar trazendo. Mas então foi isso. Um beijo pra vocês. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo.